Juvenal ou Repórter A população lhe pegou e foi muita taca, não foi? Foi assalto não E o que foi, macho? Eu fui, fiz só descuidado assim do carro, não foi assalto não, tomou assalto não Descuidado o quê? Não foi assalto? Mas ali tá dizendo que é 157, você foi autuado em flagrante Foi não Foi não? E aí eles pegaram você de pau, pedra, o que foi mais aí? Chutes Quer dizer, a população tá revoltada e acaba fazendo, tentando fazer justiça, né? Com as próprias mãos Homem, olha pra mim, olha pra cá, vamos mostrar o seu rosto aí? Olha, tá todo marcado, rapaz, olha aqui, ó Pancadas, a cabeça cheia de pontos, tem também no rosto, no olho Olha aqui, ó Aparentemente você olhando assim não representa perigo à sociedade Pelo contrário, hein? A polícia agora tá puxando a vida pra igreja dele, ele foi preso pela PM, né? Aliás, foi a PM que salvou a vida dele Tá aqui, rapaz, o Marcos, aliás, o Francisco Marcos, como disse aqui, olha Todo arrebentado Por pouco não foi morto, né? Apanhou mais do que tapete em dia de faxina, mais do que tambor de divino E aí tá a situação dele, né? A população partiu pra cima realmente e a sorte foi a PM Dessa vez a polícia ajudou a tirar ele da morte Todo marcado, olha as costas, cheio de tatuagem Enfim, ele acabou sendo, portanto, dominado pela população A vítima fez o reconhecimento na central de flagrantes e agora ele está preso aqui Na terceira delegacia, deve ficar aí um bom tempo à disposição da Justiça do Estado do Maranhão Tá com o olho estourado ali, arrebentado, todo cheio de hematomas, cheio de cortes aí, pontos na cabeça O Francisco Marcos da Silva, que acabou, portanto, se envolvendo nesse crime e quase paga com a vida Juvenal ou Repórter